Fala galera, bem-vinda aí ao canal de fogo com muitas informações do Botafogo Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor Hoje tem jogo do Botafogo, tem que vencer, não tem nem outro resultado Se não vencer, começa a se complicar dentro da tabela da Série B Já está complicado, há um ponto do C4 e já, se eu não me engano, há 5 pontos 8, 9, 10, 11, 12, há 4 pontos do Goiás que amanhã enfrenta o Vasco Então começa a se complicar caso não vença hoje Botafogo e Vitória, onde assistir desfalques, escalações, tudo aqui no canal de fogo Vamos primeiro, as escalações As escalações Botafogo, Douglas Borges, Daniel Borges, Canu, Gilvan, Guilherme Santos, Luiz Oiyama, Pedro Castichai, Ronald, Rafael Navarro e Diego Gonçalves Vamos ver se o Diego Gonçalves vai conseguir desempenhar um bom papel hoje na equipe titular Vitória, Lucas, Arcanjo, Wallace, Marcelo Alves e Matheus Moraes Raul Prata, Gabriel Bispo, Pablo Siles Soares e Roberto e Davi Indinei David Indinei, o técnico é o Ramonismo, Ramon Menezes Onde assistir Diego? Globo, Esporte TV2 e Premiere Portões fechados Arbitragem, Luiz Paulo, Torezin, Ivan Carlos Bom e Rafael Trombeta Todos do Paraná Lembrando que não tem Varner Na última rodada aquela bola entrou quase um metro e não deram o gol para o Botafogo Vamos aguardar Botafogo precisa vencer Não tem outro resultado a não ser a vitória Precisa passar nessas barreiras dos 10 pontos para continuar vendo o G4 Situação desesperadora Eu falei de Série B, gente, não é brincadeira Ah, começou ganhando, perdendo um ponto ali de bobeira Não pode perder ponto de bobeira Botafogo não dá para ficar somando um ponto que não ganhou Ah, mas quanto Vila Nova Ah, quanto Londrina você não toma um gol no final Não dá Tem que somar os pontos reais Os que estão ali sendo somados na classificação Porque ficar no muro das lamentações não vai adiantar E hoje é outro jogo para vencer Dominar do início ao fim Não dá oportunidade para o Vitória e vencer Porque se não vencer se complica ainda mais na tabela da Série B E se entrar no Z4 A pressão vai se tornar incrível em cima do técnico Marcelo Chamusca Essa é a realidade Brincadeira É você entrar achando que a Série B é fácil Não é Você precisa jogar sério e se impor como time grande Algo que não vem fazendo Vasco, Botafogo e Cruzeiro Mas como aqui é um canal do Botafogo A gente está falando do Botafogo Vamos se impor Hoje é dia Hoje é dia de se impor Quero ver o Botafogo jogando bem Quero ver o Botafogo jogando como time grande Vamos ver como vai ser esse Botafogo de hoje Não tem outro resultado A não ser a Vitória Jogando bem, jogando mal Precisa voltar com esses três pontos de volta redonda Então é isso Torcedor, vamos aguardar Vamos ver como vai ser esse time do Marcelo Chamusca Que também já está pressionado Os resultados não aparecem A pressão é gigante no trabalho em cima do treinador Vamos aguardar e ver o que vai acontecer Muito obrigado pela audiência Fui e até o próximo vídeo Fui e até o próximo vídeo Fui e até o próximo vídeo